Medidas preventivas podem proteger a população do novo coronavírus. Além do uso de máscaras e do álcool em gel, é importante investir em alimentos e vitaminas para aumentar a imunidade do corpo. A pandemia anunciada nos últimos dias pela Organização Mundial de Saúde causada pelo coronavírus tem preocupado não só autoridades, como a população de maneira geral. O Brasil está parando. Medidas preventivas são essenciais para evitar a doença. Fortalecer a imunidade também é essencial. Com relação a isso, o que é que nós podemos fazer para nós? Podemos fazer pela comunidade, com isolamento, e para nós, o que é que nós podemos fazer? Fortalecer a nossa imunidade. E aí a comunidade científica já orienta vários outros produtos a nível de alimentos e vitaminas que podem nos ajudar. Então vamos falar principalmente com o nível de estresse. Todo mundo está muito estressado, em pânico hoje em dia. Então o que a gente pode fazer? Diminuir esse gerenciamento de estresse, diminuir a nossa ansiedade. Nós já sabemos, já comprovado cientificamente, que nível de estresses altos diminui a nossa imunidade. A alimentação balanceada, boa hidratação, atividades físicas moderadas, são alguns hábitos para uma vida saudável e que contribuem no enfrentamento ao vírus. Ações simples podem ajudar a manter a imunidade alta, como por exemplo, melhorar o sono, controlar a ansiedade e reduzir o consumo de álcool. Os vegetais também podem contribuir para elevar a imunidade. O brócolis, por exemplo, é rico em ácido fólico. Esse médico-nutrólogo dá algumas dicas. Brócolis, couve-flor, repolho, são crucíferos muito interessantes, ou seja, os vegetais verdes escuros. Importantíssimo para que você melhore a sua imunidade. Além disso, as vitaminas A, B, C, D, com ênfase na vitamina D, que já tem trabalhos contundentes confirmando a melhoria da nossa imunidade em cima da vitamina D. E hoje nós temos, a nível de Brasil, ainda uma deficiência. Então, o ideal seria suplementar níveis bem consideráveis de vitamina D para melhorar a imunidade. Nós podemos pensar na aveia. A aveia tem um produto que é imunomodulador e pode melhorar e muito também a imunidade da gente.